Olá, eu tenho uma dica para você preservar a sua saúde do sistema imunológico. A imunidade, segundo a metafísica da saúde, refere-se à integridade, que é essa condição que a gente se sente preenchidos de nós mesmos, plenos em si, aceitando nossas qualidades, respeitando as nossas dificuldades, enfim, se empoderando, se centrando, tendo a autoamizade. Essas qualidades internas e também as dificuldades existenciais, se aceitas, se respeitadas por você, promove uma ordem interior, preserva a integridade e, segundo a metafísica da saúde, fortalece a sua imunidade. Então tá aí, tenha mais imunidade, tenha mais respeito a si, tenha um olhar de autoamizade, amor próprio e você terá saúde física e metafísica, ficando emocionalmente muito bem.